Olá, corretor Valdir Cipriano, cantindapraia.com.br Vou mostrar para vocês aqui os nossos amiguinhos aqui, Coati da Riviera. Hoje tem um bando ali, acho que tem uns 15 mais ou menos. Estão saindo aqui desse mato aqui, vamos ver se eu consigo chegar mais perto deles. Olha os filhotinhos, olha os filhotinhos aparecendo agora. Olha como é que eles correm. Aí tem mais ali, olha. A velocidade que eles correm. Primeiro vem uns grandão, aí eles passam, vê que não tem perigo nenhum. Aí passam os pequenininhos. Eu vou tirar os uns agora e vou dar uma corridinha até ali, para ver se eu consigo pegar eles de perto, para mostrar para vocês. Eu acho que agora já passaram todos. Estão saindo tudo daqui, olha. Esse lugar aqui é um lugar que eu gosto muito de correr. Eu corro aqui por cima, passando por trás das casas. Eu vou lá cercar eles lá pelo outro lado. Aqui tem um canal. Ele deve estar indo lá para beber água. Cadê onde é que ele chora parar? Ele desapareceram aqui. Acho que ele já está lá do outro lado. Ah, atravessaram lá para o São Lourenço. Estão atravessando tudo lá para o Jardim São Lourenço. Passou tudo para lá. Pena, não vai dar para eu mostrar, porque agora eles atravessaram tudo aqui. Ali, ali já pertence ao Jardim São Lourenço. Eles juntam todos em um determinado lugar. Aí depois eles passam. Talvez mais tarde eles voltem tudo para cá. Aí vamos ficar aqui atrás do módulo... Módulo 21, 22. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.